noite de arrepiar no futebol brasileiro falamos ao vivo aqui de Porto Alegre está o gigante da Beira Rio lotado para Internacional e Cruzeiro vamos conhecer um outro finalista da Copa do Brasil agora há pouco o Atlético Furacão venceu o Grêmio nos pênaltis e está na decisão vamos confirmar as escalações de Internacional e Cruzeiro para você o Inter venceu o primeiro jogo por 1 a 0 traz essa vantagem aqui para o gigante da Beira Rio o Cruzeiro do Marquinhos Gabriel do Rogério Sene vai a campo com esta formação Fábio, capitão número 1 Jadson a seleção peruana, bora para Thiago Neres linda bola, Pedro Rocha bateu lomba, bora voltou vai tentar o David, bateu para o gol agora saiu a esquerda do gol que isso meus amigos 1 minuto e 20 lá e cá 25 é o Fabrício Bruno 26 é o Dedé o Henrique vai na primeira trave veja o levantamento olha o Dedé subiu meio de costas fazendo uma grande temporada o Vitor Cuesta bora para o Wenderson bora para o Nico Lopes bateu para o gol agora foi da direita do Fabio o Nico Lopes Nico Lopes protege do lado esquerdo vai clareando pé esquerdo agora foi da direita do gol bola volta com o Cuesta pode bater para o gol esquerdo com esta clareou bateu para o gol agora fez uma curva incrível e saiu Jadson de pé direito fez o levantamento Thiago Neves dominou rolou para o Pedro Rocha bateu saiu mascado toca a bola vai lá da Alessandro na recuperação do Edelilson ele bate firme de pé esquerdo da Alessandro ninguém encosta nele até aqui Marquinhos Gabriel de frente com esta voltou no Gabriel Thiago Neves bateu na proteção da rede a bola do Thiago Guerreiro está pedindo mais um drible do Nico virou para o da Alessandro protegendo o bico do pé direito cruzamento Guerreiro gol do Colorado sabe de quem favorecendo o Thiago Neves toca para o Marquinhos Gabriel Pedro Rocha passou pedindo Marquinhos Gabriel clareou para o pé esquerdo bateu para o gol recebeu o craque argentino rolou para o Guerreiro Edelilson passa Guerreiro bateu para o gol Fábio olha o Patrick que lance do Patrick limpou o Dodô bateu de pé direito a bola foi pela linha de fundo olha o Rita que recupera aposta de bola de novo Guerreiro saída errada do Cruzeiro Guerreiro tocou para Nico Lopes levou para o pé esquerdo bateu aí toca para o D'Alessandro linda devolução para o Nico trouxe para a pera esquerda o Ender pedindo o Nico tentou bater para o Edelilson Guerreiro deixou passar Nico Lopes devolveu para o Paolo gol gol o é do Inter Sabe de quem? No meio da torcida Do Internacional que aconteceu Um torcedor do Galo Olha lá Oh, rivalidade